Falando de moda na Louvre, trazendo a grande promoção do mês de janeiro, toda a loja com descontos de até 50%. E eu tô aqui com a Mamis hoje pra falar do jeans, que também entra na promoção. Exatamente, o jeans também entra na promoção, porque a política da Louvre é que quando faz promoção, entra tudo em promoção. E hoje a gente vai falar um pouquinho de jeans. Porque o jeans, velhinha, é aquela peça, não é à toa, que em todos os guarda-roupas tem uma peça jeans. Eu acho que não tem ninguém que não tenha um jeans no seu guarda-roupa. Mas o jeans, ele foi se reinventando, foi tendo várias leituras. Mas eu diria aqui que um jeans tradicional, aquele que não tem rasgados, aquele que não tem muitas coisas, muito sofisticado, todos nós temos que ter. Além do jeans tradicional, a gente pode e deve ter outros também. Mas o jeans tradicional, a gente tem que ter no nosso guarda-roupa. E aqui nós vamos trazer três modelos diferentes pra ilustrar o quanto é possível ousar e trazer situações diferentes quando se fala em jeans. Exatamente, vamos mostrar. Por exemplo, veja bem, Lelinha. Esse jeans, olha, é um jeans bem sofisticado, que ele tem duas lavagens diferentes, tem a perna bem larga, como se fosse uma pantalona, uma barra desfiada. Então, ele é um jeans bem sofisticado, bem diferente. No bolso, ele tem um designer todo pessoal dele. Então, é um jeans diferente que veste muitíssimo bem. Agora, saindo daquele jeans, que é um jeans pantalona, que tem lavagens que se multiplicam, que ficam juntas e muito harmoniosas, nós vamos para esse jeans que veio muito forte também, fazendo estilo de muitas pessoas, que é o jeans chamado Destroy. O Destroy, ele tem um rasgado todo diferente, que, aliás, é muito difícil de se fazer. Não é simplesmente um rasgado. Ele é um jeans que exige um trabalho todo especial para ficar com esse rasgado. Também é uma peça muito bonita e que também atende a muitos estilos. Agora, falando daquele jeans que não pode faltar no seu guarda-roupa, independente do seu estilo, independente do seu tempo, você tem que ter um jeans tradicional. Esse, por exemplo, da Animale, é aquele jeans que não tem Destroy, ele não tem muito excesso de lavagens diferenciadas, mas é aquele jeans que veste muito bem. Então, nós temos muitos jeans. Temos da Animale, da Canal, da Lança Perfume, da Laforte, todos eles, um mais lindo do que o outro. E você vai encontrar aquele seu, aquele que é o seu estilo, tudo com até 50% de desconto, aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. Tchau, tchau, tchau.